Alexandre XRE 300 agora diversos 650 Tourer 2018 branco perolizado esse vídeo é aquele vídeo de final de dia pegando a estrada para casa caída à tarde o pôr do sol está aqui à minha esquerda estamos no estado de Pernambuco, Brasil mais uma vez na BR-101 Jaboatão dos Guararapes no sentido Recife e o trânsito está intenso eu quero registrar esse final de tarde porque final de tarde sempre é bonito né mesmo com o trânsito mas o sol está lá além de maravilhoso que pôr do sol dá uma distância aqui do carro da frente para... esse sol maravilhoso maravilhoso e você curte o pôr do sol? na estrada na estrada se curte me acompanha aí como eu estou indo no sentido norte olha que carrinho massa o Carmanguia o Carmanguia é? é ele mesmo né Carmanguia da Bahia né andar aí o motor dele é motor Volkswagen 1600 motor Boxer Esse carmangueira é uma divisão de luxo da Volkswagen naquela época Vocês acham que esse carro vai conseguir entrar aí à esquerda? Pior que ele nem vai e nem deixa as motos passarem Finalmente, parabéns Assim aí como eu estou no sentido norte o sol vai estar aqui à minha esquerda Não vai estar à minha frente Mas de vez do outro ele dá as caras aqui Vou mandar um salve para o meu amigo Bladeson Ele tem uma XRE 300 azul 2019 e 2020 Acredito que já seja 2020 o modelo Mas o ano aí é 2019 Ele colocou um protetor chapã Só que ele queria prata, mas não tem prata, só tem preto Aí ele comprou Novinho Aí ele meteu tinta para cima Pintou de prata Ele está aí com uma moto Show de bola XRE azul Parece ser preta O protetor chapã Agora prata E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos ver, pássete, é isso. A preferência aí para quem está trabalhando né Não é moleza não Estamos passando aqui pelos milagres após o Ibura A imagem já deve estar ficando escura Porque o ISO automático da GoPro É um automático assim mais ou menos sabe Ele varia o ISO para ajustar a luminosidade da imagem Mas ele não vai até o ISO máximo não Ele limita, não sei porque Mas se você quiser filmar no ISO máximo Você tem que ativar o ProTune e manualmente E colocar lá ISO 6500 que é o máximo Mas no automático não vai não Até lá não Ele vai nem me disse, acho que é 4500, sei lá, 3000 Não sei qual o ISO máximo que ele vai no automático Aí a noite não fica legal não O cara nem está na esquerda nem está na direita Agora é uma beleza, pode ligar a seta Não tem para onde ir né Fica aí Os ambulantes Será que ainda vou pegar um pouquinho do pôr do sol? Olha o cremosito Aqui tem o cremosinho e o cremosito É uma sobremesa gelada, cremosa Acho que é a base de creme de leite, leite condensado, alguma coisa assim Aqui tem um desvio por causa das obras Da restauração da BR-101 Aquele trecho ali Na direita está em obras Então acho que é melhor encerrar o vídeo aqui Valeu, obrigado por assistir o canal E até o próximo vídeo Fui!